Salve, salve, molecada medonha, dias sem gravar, dias sem gravar, mano E é nóis a situação de novo, cara Perdão, 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 molecada medonha, desculpa, desculpa, desculpa É nóis no Situation, véio É nóis no Corre novamente Tá piscando, tá gravando essa porra, caralho Vamos que vamos, mano, nem saudade de você sentir de mim, né? Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom Se o tio morre, vocês nem perguntam se o tio morreu, né? Tá bom, tá bom Molecado Estou passando por uns momentos meio dificultosos, mas vamos que vamos Chefe, abraço Prazer, tio Prazer, tudo de bom pro senhor Vamos fazer a nossa parte, né? Se cada um fizer um pouquinho, tudo vai pro lugar Pelo menos melhora, né? Abraço Abraço Aí Salve, salve, molecada medonha, é nóis a situação, mano Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tão pensando o quê, caralho? Vamos que vamos, molecada? É nóis a situação, velho Molecada, me azeitei um pouco Por vários motivos Que Depois que eu Resolver minha vida é bem resolvida, velho E tiver nos conforme, tiver tudo tranquilo de novo Como espero que esteja um dia Vocês vão saber tudo que eu passei Pra chegar onde eu tô chegando É um caminho árduo, molecada Por isso que o tio sempre diz pra vocês, molecada Estuda, hein, molecada Porque sem estudo, maluco A gente não é nada não, mano Sem estudo você não é nada, cara Sem estudo você não faz nada 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 Isso é real Tá vendo? Tá aí, tio Já vai fechar a porta, tio Ah, mas eles vêm fechando a porta Os motocicistas, velho Eles já vêm assim, ó Sendo o cara Ah, tomado no meio do cu mesmo, mano Ah, irmão E vamos que vamos, mano Porque a vida é bela, velho É dificultosa, mas é bela, mano Chovendo no sul, mano Vamos meter Vídeo depois de dez dias, velho Dez dias sem gravar nada, molecada Dez dias sem gravar nada Sem falar nada, hein Vamos compartilhar um pedaço da minha tarde hoje, mano Que o bagulho é louco E o francês é lento E no momento deixa caminhar com outro vento Ah Que me adianta ser um cara insensível, duro e implacável É, mano Porque não adianta nada O vento é implacável e frio Dependendo do horário da noite Né Sentindo loucão com vocês tudo, molecada Sentindo bem Sentindo útil Útil, 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 útil Porque você tá piscando essa porra, velho Tá gravando, mano Tá pensando que é mole A pá dura é doce, mas é dura, mano Tu acha que a vida vai ser o quê? Ah, molecada Nem tenho o que falar, molecada Assim, ó Eu sinto uma saudade de vocês, velho É que aconteceu tanta coisa, mano Certo, assim, aí, ó Não dá nem pra falar, mano Mas, ó, eles não dão uma seta Eles não fazem porra nenhuma, velho Que caralho, mesmo, mano Tá pensando que a maçã nervosa não trabalha, é? Ha, vai vir, então, mano Vai indo Amo, tio, então, tio Amo, tio Amo, tio Ah, mas não passa aí, tio Ah, tio Porra, tio Porra, tio Ah, estão de obrecha Associação Ah, vai pegar pinche mole Nas minhas rodas, velho Nos paralão, amor Tá pensando que é fácil A dobras mora, é? Isso que eu digo, molecada Aí dos meus Isso que eu digo, molecada Isso que é bom, velho Carinho, mano Carinho que eu tenho, mano Não tem, mano Não tem que pagar, velho Tem, cara Enche o olho d'água, velho Enche o olho d'água Enche o peito de orgulho, mano É, 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 velho Não é mole não, mano Graças a Deus, mano Eu sei que muita Muita molecada, velho Deita a cabeça no travesseiro, mano E ora por mim, velho E eu agradeço por todos vocês, moleques Todos vocês mesmo, mano De coração, cara Porque sem vocês, velho Eu não sou nada, mano E sem outras pessoas Ajudarem a gente A gente não é nada, velho Nunca abra a boca pra dizer, cara Ah, eu posso Eu sou o cara Eu sou isso Não, molecada A gente tem que ter humildade No coração, mano A gente tem que ter carinho Pelo ser humano, velho Tá? É isso aí, velho Piscou, gravou, mano Até o próximo vídeo, velho É nóis, é nóis a situação Beijo, um abraço Pra todos vocês, cara Curto vocês demais, hein É nóis, cara Saudade eu tava de gravar, velho Piscou, gravou, mano Até o próximo vídeo Tchau